Segundo a lei da perturbação de sossego, isso aconteceu lá no município de Cedro de São João. Olha aí na tela do Balanço Geral, o equipamento foi recolhido depois de denúncia enquadrada na lei relacionada à perturbação do sossego alheio. Os policiais foram acionados para averiguar a informação de que havia um som automotivo com volume altíssimo, estrondoso, incomodando os moradores da rua Vereador Antônio Machado, no bairro Oteirinho. Logo depois da denúncia, os agentes localizaram o veículo e comprovaram que o som realmente estava acima do volume que é permitido por lei. Com isso, o proprietário foi notificado por perturbação do sossego alheio e o equipamento foi apreendido. Estamos em momento de festejos juninos, mas é importante o respeito ao volume adequado de maneira que a sua diversão não vai importunar a diversão, perdão, o descanso de outras famílias. Então, fique atento ao volume do som em sua festa particular, principalmente esses sons, os sons de paredão, onde realmente o volume é estrondoso. Fica difícil realmente você conseguir dormir, por exemplo, com o barulho de paredão. Fica difícil realmente você conseguir dormir, por exemplo, com o barulho de paredão.